Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Estamos de volta com Gorofort 2018 e vamos lá para a nossa terceira Valkyria no Very Hard, tá? Eu vou mostrar para vocês aí certinho a armadura que eu tô usando, encantamentos e o talismã. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like aí para fortalecer o canal e vocês ainda não são inscritos, se inscreva. Então bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inimigo atacando! Cuidado com ele! Tá atacando! Tchau, tchau. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí para fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu! Liberdade!